Música A Alessandra tem um filho de 4 anos que tem autismo e no dia a dia encara diversos obstáculos para incluir o pequeno Vinícius na sociedade É o principal desafio, né? Eles não tem uma aparência física e as pessoas acreditam só no que vê então a gente tem que estar informando sempre é cansativo? É, mas eu acredito assim a gente foi explicando, mais pessoas vão sabendo então vai melhorando, né? Com o objetivo de melhorar a inclusão a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que trata da obrigatoriedade de incluir o símbolo mundial do transtorno do espectro autista em placas de filas preferenciais Agora quem chega em estabelecimentos comerciais ou órgãos públicos da cidade já encontra nas filas de atendimento prioritário o símbolo do autismo que é uma fita colorida com desenho de quebra-cabeça e deve estar localizado junto a outros símbolos que representam idosos, gestantes e também pessoas com necessidades especiais Esse projeto ele visa a gente mostrar para a população o que é autismo educar a nossa população e dar um pouco mais de qualidade de vida para essas famílias que tem uma pessoa com transtorno do espectro autista no seu seio familiar O projeto é uma suplementação de uma lei estadual agora adaptada para o município No caso de infração, o estabelecimento receberá advertência e multa que não poderá ser inferior a R$ 1.296 e o valor dobra em caso de reincidência Para o vereador Rodrigo Salomão, que é um dos autores da lei o projeto pode ajudar a sociedade a conhecer um pouco da realidade do autismo Hoje infelizmente a gente vive numa sociedade que é muito intolerante Então as pessoas não têm conhecimento do que é autismo Então uma mãe às vezes vai com uma criança no supermercado e a gente teve vários relatos sobre essas situações, do que acontece Ela não podia pegar um atendimento preferencial porque a criança começava a gritar, ter as crises e as pessoas achavam que as crianças estavam fazendo birra Tendo o símbolo do autismo, abre um pouquinho as portas As pessoas vão pensar o que é aquele símbolo Algumas pessoas vão procurar saber Outras que já são informadas podem perguntar E claro, quem souber vai explicar ali do supermercado ou qualquer outro lugar Eu acho que ajuda muito, muito, muito Obrigado! Obrigado! schnell